lifts pk... é o brabo da putaria E aí O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oye, oye, ¿sabes? No podemos seguir esos caminos de papel Porque viene la noticia donde dos niños se perdieron en el bosque Siguiendo un camino de dulces Y una bruja los encerró en una cabaña Y eso es una película y se llama Hansel y Greta No, no, donde luego ellos dos escapan de la cabaña Y empiezan a cazar brujas Ay, sí Ay, se me cajeron los libros Creo que hubiera sido mejor encontrarnos a la bruja y no una huérfana DJCK É o brabo da putaria Ay, amiglenia Ay, amiglenia Ay, amiglenia Mãe penadinha jogando cabelo Ela toda lindinha de short Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita novinha delícia Ela tá de barquinha de fita Ela não suja a minha cabeça Tá começando a lepinha Eita novinha delícia Ela tá de barquinha Ela sobe na moto da mãe Pinatinha Jogando o cabelo, ela toda lindinha De short, eu conto os amigos, tá vendo? E ela tá de barquinha Eita novinha delícia Ela tá de barquinha de fita Ela não suja a minha cabeça Eita novinha delícia Ela tá de barquinha de fita Jogando o cabelo, ela toda linda Da uma fita Eita novinha delícia Jogando o cabelo, ela toda linda Eita novinha delícia Eita novinha delícia Música . Pé o brabo da putaria . . . Fita novinha delícia, ela tá de barquinha de fita Ela não chega a minha cabeça, tá começando a ler bem Fita novinha delícia, ela tá de barquinha de fita Ela não chega a minha cabeça, tá começando a ler bem Fita novinha delícia, ela tá de barquinha de fita EJCK, é o brabo da putaria É a minha mulher